Salve, salve, galera! Aqui é o House, e no vídeo de hoje, a cada 15 segundos, a gente recebe um efeito diferente. Esse é o Minecraft maluco, galera. Tá curioso pra ver os efeitos? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e bora jogar! Nossa, mano, eu tô com... O que que tá acontecendo aqui, mano? Tá toda hora trocando meus itens, eu tô com os loners. Meu Deus, eu tô com a espada, eu tô voando! Tira essa água, eu tô com o machado agora. Eu não consigo! Caraca, tá todo... Olha, eu tô vendo o bicho pela parede. Me ajuda, House, pelo amor de Deus, tá tudo voando, esquisito, jovendo. House, me ajuda. Mano, eu tô morrendo pro Juninho, o Juninho tá me lascando aqui, ele tá com... Ele tá com furaderite, mano, eu tô vendo os bichos tudo pela parede. Que diabo é isso, mano? Eu tô morrendo, mano. Para! Seu nome tá brilhando, velho. Eita! Que satanás é esse, mano? Calma. O tridente aqui, House. Eu taquei o tridente, apareceu um machado. Você tá invisível. Caraca, você também tá invisível, velho. Eu não tô conseguindo ver nada, meu Deus. Como é que ele vai sobreviver aqui, cara? Não tem como. Nossa! Não sei, mas parece maluco, House. A gente tem que sobreviver. Mas como? Eu tô precisando de comida. Nossa, eu tenho uma vaca gigante do outro lado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tem um zumbi com um negócio da cabeça aqui, House. Nossa! Eu tô com náusea. Ai, esse efeito é o pior. Eu vou agorpar, mano. Esse efeito é muito ruim, velho. Calma, calma, House. Tá tudo bem, a gente tem que... Ai, não. Quem foi que deixou de noite? Puta vida. Não, foi o mundo, é o mundo que tá maluco. Ai, meu Deus do céu. Não tô vendo mais nada. House, me abraça, me dá a mão. Sai fora, mano. Pelo menos tem um capacete de couro, House. Tem um capacete de couro agora. É, que era meu, né? Era seu, desculpa. Era meu. Como é que a gente faz pra guardar esses itens aqui? Não tem como. Eles trocam a cada minuto. Tá, a gente tem que pegar madeira, então, House. Qual o nosso objetivo de hoje, House? O nosso objetivo de hoje é só ficar vivo, velho. Porque não dá, olha lá. Ai, consegui. Ai, consegui pegar madeira. Nossa, tá cheio de bicho aqui, mano. Nossa. Olha esse zumbi aqui. Esse zumbi. É o zumbi. É o zumbi. Ele tá com furo, ele tá com os armas diferentes. Mano, mata ele, mata ele. Pega ele. Pronto, eu não consigo aceitar. Ai, desculpa, House. Pegaram o negócio de netherite, mano, dele. Será que dropa? Não, netherite não. É, 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 é... Ih, mano. É, não. É madeira. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar madeira. Meu Deus, a gravidade, House. Eu tô no trigo, um abraço. Eu vou morrer, velho. Ah. Calma, subi na árvore. Eu vou cair na árvore. Eu me empalgo, vou pra água, vou pra água, vou pra água. Uff, consegui. Ah, peguei a armadura dos carretons. Agora tô ficando equipado. Eu acho que os itens que a gente minerar, a gente não perde. Tá, tá, tudo bem. É só os primeiros itens que perde, tá? É, só os que tá nos dois primeiros slot, beleza. Só segurando. Não, não, não. Você tá... Que porra é isso? Você viu? Sumiu. Você dá uma inclinadinha? Poxa, sumiu o item da minha mão. Você tem que ir. Meu Deus. Oh, House, por que seu nome tá piscando, velho? Não sei, mano. Rainbow. Aê, boa, papai. Boa, ficou de dia, tá? Ok, eu tô com fraqueza, força e proteção do mar. Proteção do mar, mano. É manjar, não te pega. Pega um baú item aí no chão, é... Pega aí, pega aí meus itens. Nossa, meu Deus. House, a gente descobriu o segredo dos segredos. Não, sumiu. Ele sumiu? Sumiu. Sumiu. Ah, não. Foi, amor. Crie um baú. Crie um baú aí, House. Tem um baú atrás de você. Tem um baú ali, ó. Pode ser que ele fique na minha mão. Pode ser que ele fique na minha mão. Aqui, ó, aqui, ó. Pronto, vamos ver. Vamos ver se ele fica. Ele tá aí, ele tá aí ainda, né? Tá aí, ele tá aí, ele tá aí ainda. Bora. Ah, se você põe ele na mão, ele some. Eu não consigo. Ah, ele some, velho. Ele some. Ah, ó. É isso, House. A gente tem que dar um jeito de encontrar ferro. Mano, vamos fazer uma madura. Vamos tentar sobreviver uma noite aqui. Vamos tentar sobreviver. Vamos tentar. Ah, é isso aí, mano. Vamos tentar. House, vamos fazer o seguinte, então. Pra ficar mais legal ainda, a gente tem que sobreviver uma noite nesse modo. E eu vou pôr no hardcore, tá bom? Sim. Vou pôr no hardcore. Vou pôr no mais difícil de todos, beleza? Pode botar, pode botar. Vambora. Agora tá me agentei na cadeira aqui. Vambora, vambora. Vambora. Tem que pegar ferro e fazer sobreviver. Vambora. Vambora, vambora. Pelo menos uma noite, House, que seja. Porque o negócio tá louco aqui, mano. Eita, que que é isso? Meu Deus, House. Não, não cava pra aí. Não cava pra aí. Aonde é que tá esfolando esses bichos, será aí? Eu tava na sua frente, mano. O meu guest, cara. Eu ainda não vi eles aí, da cara. Tô com medo. Ixi, mano. Tá muito dura essa pedra. Vou tentar pegar aqui umas madeirinhas. Tô pesando. Um coisa de diamante. Meu Deus, eu tô voando. House. House, comecei a voar. House. House, amarra uma cordinha no meu pé. House, meu Deus, eu tô indo embora. Ai, ai, tudo bem. Veneno, veneno, veneno. Ah, não, veneno, não. Vou sobreviver. Eu tenho uma espada, House. Eu tenho uma... Eu tenho um arco, eu tenho um arco, House. Eu tenho uma espada, eu tô com um arco. Eu tenho uma flecha, House. Eu tenho uma flecha. Você tem o que, afinal? Meio do... Ah. Cara, a gente tinha que achar uma ravina, alguma coisa assim. Uma vila, sei lá, velho. Vamos explorar, viu, cara. Vamos ver se nós pega ferro. A gente vai sair lá pra fora. Vamos ver se a gente vai achar uma vila. Pode ser, mano. Pode ser, cara. Bora, bora, bora. Eu tô aqui cavando lindamente. Então, vamos lá, pessoal. Achar ferro. Eu tô com... Muito alto. A gente tá na montanha, House. O ferro não vai dar, não. A gente tá na montanha. A gente tá furando a montanha, cara. Mano. Eu vou cavar reto. Eu vou cavar reto. Achei ferro. Meu Deus, muita cagada, House. Muita cagada. Vê quanto que você achei. Mano, eu achei ferro, cara. Calma, deixa eu descer. Nossa, cara, eu vou morrer. Vou morrer. Esse veneno, velho. O veneno é muito forte, cara. Não, é meio coração. Meio coração tá tranquilo. Dá pra respirar ainda. Eu tô com 56 pedras, House. O que eu faço agora? As pedras? Não faz nada. Não, com ferro. Com ferro quer dizer. Eu peguei ferro. Vamos procurar uma vila. Vamos procurar alguma coisa. Nossa, tô voando. Ops. Você também. Tô tentando botar o ferro na fornalha. Deixa eu ficar aqui na água, velho. Nossa, mano. Olha isso. Aí, caí. Pronto. Tudo bem, tudo bem. Eu grudei na montanha ali. Segurei na... Ok. Ah, Hal. Você me deu. Eu peguei. Daí ele foi bem no... Ah, não. Sério? Sério, eu perdi a espada. Nossa, calma aí, mano. Bota lá pro final. Bota lá pro final a espada. Nossa, mano. Caraca, velho. Vamos fazer outra aqui pra tu. Eita, que que é isso? Tudo bem, tudo bem. Bad homem, bad homem. Vixi, bad homem é brabo. Fazer outra aqui pra você. Não é nada, não é nada. Ó, vou colocar... Vou dar ela aqui, mas não põe no primeiro slot, hein. Ó, vou jogar ela do lado. Ah, eu já pego já, calma. Peguei, pronto. Tá lá no fundo, ó. Agora sim, você me deu uma encantada, né? Zé, zé. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora pra cá. Corre, Halse. Corre, Halse. Eu até que tá de... Tá com visão noturna. Ai, meu Deus. Uh. Vai, 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 vai. Eita, pega. Tô, consegui pular. Caraca, devagarzinho, véi. Cadê? Eu tô... Eu tô... Tá todo mundo voando. Não, tá tudo voando, véi. E eu tô com a visão bem grudada na tela, mano. Nossa. Eu também, mano. Aí, passou. Voltei, voltei. Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui embaixo. Eu me perdi de você. Aqui, aqui atrás. Aqui, aqui atrás. Aqui, ó. Tem frutinha ali. Eu quero frutinha. Isso, vamos... Aqui em cima, aqui em cima. Caramba, você quer ver você ali, véi. O que foi? Tem outro cara aqui. Não sei, não. Olha ali na frente. Vem aqui. Meu Deus do céu. Eu pensei que era você ali, ó. O que é o Brian? O que é o Brian? Meu Deus do céu. É o cabeça de minério. Morreu. Morreu o rei da planta, velho. Caraca, cara. Que coisa horrorosa esse bicho. Patinei. Eu pensei que era um player, velho. Nossa. Tá, Phil. Não dá, né? Maricor, esse maluco é muito pra gente, né, cara? Nossa Senhora. É muito. Olha, ele se aproxima. Meu Deus, tem um monte de bicho louco aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, fera. Você tem que ver isso aqui. Vem aqui, corre. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Olha aí. Olha isso. Meu Deus, o que é isso? Ele tá com... Ele tá atendendo a imortalidade, velho. Uma porrada nele. Olha lá. Meu Deus. Uma porrada nele. Ele tá se pedindo. Caraca, Phil. Peguei. Nossa. Nossa. É o Nerd House ou o Imortal agora, mano. Então quer dizer que a gente consegue derrotar ele, a gente consegue pegar umas coisas boladas, velho. Ah, tem que ficar derrotando eles. É, tem que ficar enfrentando os mobs, mano. É essa fita. Será que a gente tem que esperar agora a próxima noite, Raul, pra voltar e enfrentar os mobs? É. Tá bom, ride, né? É, eu acho que a galera tem que digitar aí nos comentários se eles querem uma segunda noite nesse mapa. Pode ser, mano. Pode ser. Minecraft Maluco foi fera, cara. É isso aí. Galera, digita aí nos comentários se vocês topam mais uma noite de desafios aqui no Minecraft Maluco, certo? Com esses obstáculos horrorosos, meu Deus do céu. Tô com medo. Ficou de noite de novo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Joga fora. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Joga fora. É, ai, ai. Obrigado.